Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje eu acordei com essa belezinha aberta. Aquele dia eu não consegui filmar ela bem pra vocês, daí hoje eu consegui focalizar ela melhor. Daí eu pesquisei o nome, acredito que seja uma Orbea Schwenford, acho que é assim que pronuncia, é um nome bem estranho. E hoje então eu consegui pegar essa florzinha aberta, arrumei uma posição boa aqui pra estar filmando pra vocês. E tem uma outra aqui também, vamos ver se eu consigo focalizar essa também. Mas olha aí que maravilha galera. Ontem choveu bastante aqui, foram mais de 60 milímetros, choveu a tarde inteira e até a noite. Então tá bem molhado as plantinhas e todo o jardim. É, ontem choveu muito aqui na cidade. E hoje o dia amanheceu com sol muito bonito. Isso é muito bom, porque as plantas amam isso. Mas olha só que espetáculo, essas florzinhas. E ainda tá com outro botãozinho aqui. Muito lindo hein, pessoal. Queria tá fazendo esse videozinho aí só pra tá registrando aí pra vocês essa lindezinha aí. Olha aí como encheu de mato o jardim. Essa época do ano não tem jeito. Nasce mesmo. Faz um mês que eu ranquei o mato aqui do jardim. Olha aí como que tá isso daqui. É um problema aí. E eu vou ter muito trabalho aí nos próximos dias pra tá limpando isso daí. Mas é isso aí galera. Daqui aquelas vagens ó. Aqui a minha estapelha deu. Olha só o tamanzão que já tá. A da Ruerne aqui também tava com vagens. Eu já ranquei. Já plantei. E elas já tão germinando já. E agora cedo eu fui olhar aqui ó. E tá saindo mais duas vagens aqui nela. Depois em outro vídeo eu vou tá mostrando aí ó. O vasinho que eu plantei aí. Pra fazer a semeadura aí dessas suculentas aí. Olha aí que legal. Mas era só um registrinho rápido então dessa flor aqui que eu queria tá fazendo pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa maravilha aí. Se gostar aí deixa aí seu joinha. Comentem aí no vídeo. O que vocês acharam aí dessa Orbe. Ela tá... Escondida aqui no meio do vaso. Olha isso. O vaso aqui tá precisando dar uma repaginada nele. As plantas cresceram demais. Tem suculenta aí no meio que a gente não consegue nem achar. De tão cheio que tá o vaso. Mas é isso aí galera. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem o seu like aí se gostou. Compartilhem aí também nas redes sociais. Pra tá divulgando aí o nosso trabalho, o nosso canal. E isso é tudo galera. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí